E você mudou? Tá namorando? Casou com alguém? Continua o livro. Como sempre. Então eu acho que a gente pode comemorar esse nosso reencontro? Você. Não vai mais repetir. Me deixa então estar contigo. Seus desejos sei de cor. Do bem pro mal. Você me tem. Não vai se sentir. Só meu amor. Se quiser. Sempre que quiser um beijo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Só que eu vou perdão você. De me tomar. Se quiser. Sempre que quiser. As estrelas me dê a mão. Deixa eu te levar. Deixa eu ser real. E te ajudar a ser feliz. Porque eu sou o seu fogo. Tudo que você quis. Tudo que você quis. Sempre que quiser um beijo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Sempre que quiser. Sempre que quiser um beijo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Mas é, sempre que quiserem as estrelas me devolvam Deixa eu te levar